Falou! Busca esse QLS7 depois lá Falou Boa tarde meu chapa, e aí, cânceres trondoso Como é que... Porra, seu nick é... Mais um QLS7, velho, pera Ele comprou isso agora Ah, Blizzard Ah, Blizzard Zero Basicamente O meu deck de Priest é o seguinte Ele é um deck de controle Que ressuscita Lacaios, eu tenho poucos Lacaios no meu deck, e são Lacaios chatíssimos de lidar Então, ó Poucos lacaios no meu deck São lacaios chatíssimos de lidar Lit Rei, Estátua de Obsidiana Máligos Lira São todos lacaios chatos E eu fico ressuscitando eles Ok? Pode ser palavra sombria escudo Para usar com Lira Eu já tenho escudo Eu já tenho escudo, tenho não? Impacto mental, Velen Eu não preciso do Impacto Mental agora Essência sombria boa, os dois Então, basicamente, o que eu tento fazer Eu tento usar as cartas que buscam lacaios do meu deck Ok? É... Olha só, Paladino Ímpar, né? Vocês estão de sacanagem comigo Não, Paladino, Paladino Paladino, Paladino Pode ser aquele segredo Paladino Pode ser o Paladino OTK Que isso, velho Galvadon O que que o Galvadon faz? Saudações Saudações Então tá Obrigado Saudações Obrigado Gente, continuem amando o Dest E aí, Speed? Speed, você me leva uma camiseta Speed, que você mandou do tamanho errado By the way Eu postei no canal, você viu, Braderzinho? Eu postei lá no canal que... Ah, eu não vou fazer nada não Eu postei lá no canal Pro pessoal comprar suas camisetas, Speed Você viu? Se bem que Paladino não tem muita remoção não, né, velho? A não ser a arma Beijo no coração de vocês Falou, Dona Rene Dona Rene Rene É bom que eu vou controlando esse board Temos um Maligus Ocur Próximo turno eu já puxo uma essência sombria Com Deus Com Deus Olha lá a mãe postiça Com Deus É, a arma aí Putz, eu já ia puxar uma essência sombria Não vou mais Com Deus Glória a com Deus Olha o urso do bosque aí também Que eu ia puxar Mas não vou mais Então é Eu tenho a sensação que eu vou puxar o Lich Rei Vamos mandar um Hashtone Deck Trackers aqui Você indica uma classe mais simples pra começar? Já tentei o deck de Hunter e me buguei todo Ahn O Hunter é bem simples, cara O Hunter é bem simples O Hunter não tem muita treta, não Vamos lá Essência Vem Estátua, vem Rei Ok, isso não foi exatamente o que eu queria, mas tudo bem Lira vai morrer Lira vai morrer Depois eu trago o De Volta Diamante Mágico também seria legal Jogar um Ursão seria legal Fora da minha selva Lira, o Prisma Solar Um Talho espiritual Seria legal Ele não vai sobreviver, né Um Zilex Seria legal Seria legal se eu tivesse colocado um Taut Antes de sumonar a criança, né Acabei de ver Foi no Insta Sim Eu vou fazer um videozinho no YouTube também No YouTube No YouTube Palavra Sombria Morte Eu puxo mais uma essência? Talvez, né Eu queria um diamante mágico Puxo mais uma essência Mas aí eu não tenho Se eu puxar outro Lira Eu não tenho como combar depois Deixa eu enrolar isso aqui um pouquinho Preciso pensar Tá bom Tá ruim não Preciso pensar Que paladino é esse, hein, brother? O último Caleidosauro Galvadon Adapte-se 5 vezes Ok E aí eu dou um Palavra Sombria Morte nele Né? Aparentemente é isso aí Eu tenho Palavra Sombria Morte aqui também Nem todos que vagueiam estão Nem todos que vagueiam estão perdidos Isso aí Palavra Sombria Morte Vou guardar o outro pro Galvadão Mas aparentemente é isso aí Palavra Sombria Morte Eu até acho que eu tenho um deck full lendário Mas não Isso é bobagem Eu já enfrentei um cara full lendário Mas é grande isso É uma grande bobagem Uhum Um Gárgula Dourado Vamos ver isso daqui OPA OPA Guerreiros dos Hermos Gélidos É nóis Vou dar uma cartinha Vou dar uma cartinha Morte de Composição Maravilhosa cartinha Maravilhosa cartinha Vamos ver Batam os Sinos É isso o deck dele velho Sete Ok Bate o sino Pequenino Sino de Belém Tá Eu posso gastar o Palavra Sombria Morte Mas aí na hora de lidar com o Galvadão Se bem que adaptar não tem rapidez né Adaptar não tem rapidez Vamos lá Acho que é razoável isso Acho que é razoável isso Será que ele tem coisa com investida que é muito brutal? Não Acho que não Vamos enrolando Se não é o lixo rei Se não é o lixo rei Lixo King é foda em qualquer jogo sim Tô tranquilaço Apesar de estar tomando pressão Coloque sua fé na luz Coloque sua fé na luz Hum 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 Por isso que é muito violento Muito violento Muito violento Muito violento Agora sim Agora sim eu tenho um negócio de ressuscitar coisas Bom O Máligos Moeda Itália espiritual Me cura um bocado né Me cura tipo Vral 5 de dano Mais 1 de dano Me cura Vral Máligos Moeda Itália né Acho que é a jogada Falou Valeu Deve ser viu que os Trolls Andalari poderão ser paladinos em BFA Se não vira uma pedra mágica o servidão foi foda hein Tá de boa tem pedra mágica Pela luz sagrada Pela luz Sagrada Máligos e punição Vral Punição Vral Punição Vral Punição Punição Vral Vral Dois feitiços para aprimorar Temos dois feitiços Lance nesse lacario todos os feitiços que você ó Ó Ó Caralho 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 Uau Um espécime perfeito Uau É agora eu vou ter que punir Eu vou ter que punir mas punir de uma forma diferente né Tem que punir aqui 7 de dano talvez 7 de dano Aqui ó, dobre o dano dos feitiços aí vai pra 14 né Nem todos que vagueiam estão perdidos Dane a cor dos seus feitiços ó Isso aqui dá 16 a todos os inimigos Interessante também, inclusive na cara dele Ué, 16 ganhei Se pá Ó, 16 e 14 Acabou GG GG de rei não 20 14 GG Ué, beijo Acho que eu venci hein Xablau Caralho Ihhh 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 Que deck mongoloide velho Que deck mongoloide Que deck mongoloide Que deck... Dois spells brother É a primeira vez que eu to jogando Se uma... E eu sempre joguei de priest ou druida Sempre foram as minhas duas classes que eu mais joguei Apesar de eu sempre gostar de bruxo Olha só velho Olha esses diamantes Será que eu mantenho esses diamantes? Eu vou manter os iliax porque é um taunt que... Será que eu mantenho esses dois diamantes? Eu acho que é bom velho Porque a gente vai... Tem muito spell Tem muito spell Dois diamantes Eu quero manter um diamante na mão Tipo sempre Grito Psicos Vamos lá senhor Saudações Eu gosto muito da... Da fala do Anduin, Dekar A luz me traiu Se for zoo aí a gente vai ter que segurar Se for zoo Teremos... Que segurar Dois diamantes Dante Temos que ser... Osados O Dante não acredita no poder das cartas Não acredita Dante você é uma vergonha Dante PURX 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 Talhos Espiritualos Vral Só quer Vral, só quer Vral E pior que se eu curar o doidão ele vai ficar mais forte Se eu curar esse doidão aqui Ele fica mais forte Aqui ele vai ter que trocar Eu não vou nem curar Zoolock é muito escroto na moral Gosto de Zoolock, gosto Só quer Vral, só quer Vral Vou enfiar tudo no deck dele A luz me traiu Nossa Ok O Ziliashk O Ziliashk vai ter que me Me salvar nesse joguinho Ziliashk What's Nossa, bufei mais Bufei mais Dei dois de dano, mas dei dois de dano aqui Vou tomar esses dois de dano de volta Tanto faço Quem vai me salvar vai ser o Ziliashk Vou tirar esse doidão aqui A não ser que ele coloque um taunt e me fudeu Me fudeu Ah não, me fudeu não Fudeu não, por pouco Por pouco Por pouco não fudeu Nossa Mas por muito pouco não fudeu Por muito pouco não fudeu 5-7 Só falta ele ter um leroizão na mão Aí fudeu Glória a fudeu Infusão de alma Para de me imitar Aquela é 7 escroto Aí top deck foi bem jogado Ok 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 Outra punição Deus Outra punição Deus Punição Deus Olha as punição Deus Tirando o que sabe Aqui ó Punição Deus Diamante mágico Ressuscita 3 lacais Eu nem joguei 3 lacais Joguei 2 Eu vou ter que ficar ressuscitando esse doidão aqui ó Esse Ziliashk Unidade Precisão Vou ter que ficar ressuscitando o Ziliashk Para me dar life Para me dar Me dar life Ziliashk Unidade Precisão Em nome da luz Putz, pior que ele fica me curando e agora É grito? É grito Eu acho que é grito Mas ele vai voltar com o QL-7 Ele fica com o QL-7 no baralho Mas não tem mais nada na mão para jogar Acho que é a boa Acho que é a boa Falou Busca esse QL-7 depois lá Falou Batode Melchap E aí Cânceres trondoso Como é que Porra Seu nick é Mais um QL-7 Velho Pera Ele comprou isso agora Ah, Blizzard Ah, Blizzard Qual a chance disso acontecer? Na moral Você viu isso? Top deco que sabe Então Eu consigo puxar um Ziliax aqui Me curar mais um pouco Ou consigo jogar um Lich Rei E depois ressuscitar mais Delícia Acho que o Lich Rei é bom A não ser que eu tome um Silence E tome na cara um Leroy Nossa, a carta completamente inútil Vamos lá Glória a Fudeux Para de me imitar 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 Ok Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é ótimo Nossa Isso é ótimo Eu vou trocar e vou botar 3 Lacaios 3 Lacaios são Lich Rei Ziliax E o Elemental Radiante Se eu não me engano E aí vai ficando difícil Para ele É isso mesmo? Acho que é isso mesmo 3 Lacaios aliados diferentes Ok Acho que a jogada é essa Eu me curo um pouquinho ainda Ah, molecão Molecão doideira Primitivo Eu não posso atacar aqui, né? Primitivo Pum Primitivo Me curo um pouquinho Para de me imitar Aí sim, hein? Aí sim, hein, Dante? Que deck filho da mãe Pega Livro Que deck filho da mãe Agora eu vou estourar a cara dele Vou estourar a cara dele Tem um Velen ainda Se vier um coisinha Se bem que eu gastei quase todas as coisinhas já, né, velho Se não pode continuar Tenho mais ressuscitares aqui, ó Tenho mais ressuscitares O fim Chegou Vamos de Obliterar Xablau, xablau Vamos de Lich Rei Xablau, xablau Vamos de Negócio de moeda aqui Xablau, xablau Poderia até ressuscitar mais, né? Mais Lich Rei Mais Zilliax 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 tira aqui Brother Grande abraço É mais uma spell Para eu ressuscitar 4 Mas eu não preciso de 4 Na real Não preciso de 4 Não preciso Primitivo 2 Lich Rei Grande abraço Nem precisei de Máligos Nem precisei de Máligos Tem o GL do Lamento GG Dante Muito Taunt Ele não tem como lidar Bem chocado Pressão esmagadora GG Já, ó Ainda vem a Gélia do Lamento A vitória E a sua Desta vez Que deck mais Filho da mãe E a sua Desta vez E a sua E a sua Desta vez E a sua Desta vez E a sua Desta vez Desta vez E a sua Desta vez E a sua E a sua E a sua Desta vez E a sua E a sua Desta vez E a sua